Bem vindos a mais um vlog decolando do Moema Meire para divulgar uma situação que a gente passou com o drone a guia branca Nesse bairro aqui da zona norte, Moema Meire, que é ao lado da Euclides, Avenida Euclides Figueiredo Eu acho que é socorro, não tenho certeza E aí o que acontece pessoal, a gente está fazendo um registro para o programa Cidade Alerta Sergipe Das ruas aqui da obra e tal E decolamos com nuvens pesadas Ficamos com um pouco de receio, meu Deus do céu, será que vai chover? E aí sobrevoando, fazendo um registro Rapidamente com medo da... Que poderia chover, né? O drone a guia branca lá Estava correndo tudo bem até agora, né? Imagens que você vê agora do bairro Moema Meire Moema Meire, né? É um bairro que está em obra Fica ao lado da Euclides Eu vou com o drone até o Euclides Figueiredo Vocês podem observar A missão seria gravar as ruas do Moema Meire, né? O pessoal trabalhando lá Fazendo o registro Esta sequência de vlogs faz parte do projeto Um ano de drone águia branca Aí é o Euclides Avenida Euclides Figueiredo Aí o Euclides que está sempre nos jornais Por conta dos buracos Você vê que os carros passam devagarzinho, ó Imagens de Euclides Figueiredo E eu quis pegar um take lá Meu Deus, essa avenida ainda está demais Está complicado demais Chuva pesada E a chuva começou a chegar Mas ainda não estava pingando não, gente Mas eu senti um ventinho frio nessa hora, viu? Aí eu senti Aí eu... Não, vou retornar E eu vou dizer exatamente o momento Que começou a chover Pesado Aí eu vi umas gotas E podem observar Olha o desespero Registre agora Vem, gente De repente Quando vocês verem o movimento brusco do drone Sobrevoando Moemameira e o bairro E de repente Ah, choveu Começou a chover O drone está na chuva Começou a chover forte mesmo, gente Começou a chover E eu estava tentando me localizar Para fazer uma aterrissagem com segurança E o drone está literalmente na chuva mesmo Está chovendo aí Está chovendo, caindo gotas Mas tem que manter a calma, né, gente? Então A equipe logo abaixo Estava fazendo a aproximação E vamos embora Vamos pousar o drone Na chuva mesmo Aproximado Não tem que demorar não Começou a chover Vai piorando, piorando Primeiro banho E o último Com fé em Deus Do drone águia branca Curtam e compartilhem E continuem assistindo nosso canal Valeu Se inscreva agora No nosso canal Drone águia branca Tchau 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 Tchau